Def Milenote Fried Chicken é um jogo de simulação e estratégia lançado em janeiro de 2023. O título traz uma divertida jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a árdua missão de desenvolver seu comércio de atividades ilegais através de diversificadas frentes legítimas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá comprar terrenos e expandi-los com sua linha de produção, isso desenvolvendo produtos mais potentes a fim de conquistar mais dinheiro para realizar novos investimentos. Entre outras importantes atividades estão contratar funcionários capacitados, fortificar as defesas dos complexos, estabelecer rotas de distribuição além de gerenciar lojas de frangos fritos e outros negócios legais para não ser descoberto pelas autoridades. Deixando destacado que manter seus funcionários felizes será a principal chave para manter a prosperidade de seus projetos. Death Millenote Fried Chicken está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.